Oi, eu sou a Vicky e hoje eu vou fazer um tutorial bem simples de como eu mando as artes para os meus clientes. Eu já fiz alguns testes mandando arte para mim mesma por alguns chats, tipo Facebook, Instagram, e eu senti que perde muito a qualidade da imagem, porque ele precisa diminuir o tamanho da imagem para fazer a transferência mais rápido, e aí acaba tirando um pouco da qualidade. Eu já fiz esse teste, você pode fazer também para você ver. Manda arte para você mesmo e compara o tamanho dos arquivos, você vai ver que ele perde um pouquinho a qualidade. Outra coisa ruim de mandar pelo chat é que a maioria dos chats e das redes sociais elas ainda não suportam imagens com fundo transparente. Então se você está fazendo uma logo ou alguma arte específica que tenha fundo transparente, quando você for mandar essa informação não vai e aí o seu cliente não consegue usar a arte. Outra coisa que eu gosto de deixar claro para os meus clientes é que para eles não usarem as artes que a gente troca durante o chat, porque eu sempre mando rascunho e tudo mais, e eu já vi cliente usar a arte que eu mandei para ele no chat. E isso é ruim, porque ele vai acabar usando uma imagem de qualidade muito baixa. Eu sempre deixo isso claro para o seu cliente. Outra coisa que eu faço é colocar minha marca d'água em cima das artes e dos rascunhos que eu mando, para o cliente não usar aquelas imagens. Não existe um jeito certo, tá? Tipo, ah, esse é o jeito correto. Eu estou ensinando aqui para vocês o jeito que eu uso, que funciona comigo, e que algumas pessoas, alguns amigos também usam e acham mais prático. E aí eu vou passar para vocês hoje como eu faço. Para mandar arte para o cliente, vocês podem usar algumas plataformas de hospedar arquivos. Eu uso o Google Drive porque ele tem mais espaço e é de graça. Tem também o OneDrive, tem o Dropbox, mas você usa o que você achar melhor. Eu uso o Google Drive porque eu acho que, dos gratuitos, ele é o que mais tem espaço. O que eu faço é criar uma pastinha para cada pedido, para cada cliente. Eu coloco as artes dentro dessa pastinha e aí eu mando o link para o cliente. E eu achei desse jeito bem mais prático, porque se as artes têm alteração, é muito mais fácil. Porque é só você apagar a versão antiga, colocar a nova. E aí você não tem vários e-mails diferentes de artes diferentes. É muito mais fácil de se achar também. Outra coisa boa do Google Drive é que a maioria dos clientes também tem. Porque o Google Drive está diretamente ligado com a sua conta do Google. Então você consegue até acessar do celular essas pastinhas que você criar para os seus clientes. E a maioria dos celulares Android tem o Google Drive instalado. Então o cliente pode ver com mais facilidade e tudo mais. Aí o que eu costumo fazer também é que quando o meu Google Drive está cheio, eu apago dos primeiros pedidos que eu tive e tudo mais. E é bem legal você avisar para o seu cliente também, que essa pasta não é para sempre, né? Porque o Google Drive vai encher em algum momento. Então sempre recomendo a sua cliente baixar os arquivos para você poder apagar a pasta depois e ganhar mais espaço. Por enquanto é isso. Esse é um vídeo muito simples. Eu só queria mostrar para vocês algumas diquinhas. Qualquer outra dúvida sobre o mundo da ilustração, sobre freelance, deixe aí nos comentários. Qualquer dúvida sobre esse vídeo também, deixe nos comentários. E eu estou fazendo live de vez em quando. Eu ainda não tenho uma agenda lá na Twitch. É só você me seguir lá que você recebe a notificação. E eu também aviso nas redes sociais quando eu faço live lá na Twitch. E aí lá eu posso tirar dúvidas ao vivo também, sem problema nenhum. Lá eu também faço live de jogos e ilustração. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixe aí nos comentários, deixe um joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho